No advento da internet, a igreja está deixando de ir para a rua para falar de Jesus, na sua opinião? Então, isso tem acontecido muito, embora eu tenha visto e conheço alguns trabalhos que fazem isso. A própria igreja que nós congregamos tem uma visão muito embasada a respeito disso. Tem trabalhos excepcionais, principalmente na área de ação social. E eu posso falar particularmente que a igreja que eu congrego faz esse trabalho, não só de centro de recuperação, na rua, quando tem essa oportunidade, faz. Mas é algo que realmente, no âmbito geral, tem deixado de fazer. As pessoas, infelizmente, hoje a gente pode dizer isso, as igrejas normalmente têm priorizado encher o templo. E quando eu digo encher, eu não digo de qualidade, eu digo de inchar. Porque, por mais que você tenha uma congregação com 10 pessoas, com 15 pessoas, mas se você estiver ensinando o evangelho genuíno da palavra, você está fazendo o correto. Porque não adianta nada você inchar e não gerar crescimento. Porque é o que a gente estava falando sobre o fruto. Você vai continuar ali multiplicando fruto podre. Meu Deus, verdade. Então, infelizmente, hoje, muitas igrejas têm uma visão de que é necessário encher, 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 encher. E aí, enche sem sabedoria, enche sem uma maturidade espiritual. E aí, sem maturidade espiritual é onde começam os problemas. E aí, você vê escândalos e aí é onde a igreja começa. Hoje, a gente chega no cenário que a gente está. É muito difícil hoje você falar da igreja, falar do evangelho e, muitas vezes, em alguns ambientes, sem virar motivo de chacota. Por quê? Infelizmente, por conta dos maus exemplos que a gente vê. São pessoas que tentam utilizar do evangelho para extrair vantagens. Então, hoje, a gente vê, sim, em relação à opinião, eu digo, sim, hoje em dia está muito difícil da gente ver isso. Igrejas, elas estão se preocupando em encher, encher e causando ali um inchaço, mas não um crescimento qualitativo. Saudável. Saudável. Então, hoje, para mim, está faltando isso, na minha opinião. Hoje eu faço parte dessa congregação IPAM, me sinto muito bem lá com a minha família, graças a Deus. Fui indicação de Vita e Maria, beijão para vocês dois, nossos amigos de longa data. E o que me chamou a atenção lá foi uma coisa simples, cara. A igreja lá é saudável. Quando o pastor e a pastora não estão, a igreja continua a mesma. Amém. Verdade. A mesma coisa. Sim ou não? Verdade. E quando você está lá no meio do povo, cuidado que você pode encontrar a pastora Fernanda e o pastor Emerson, do teu lado. Foi um dia que eu encontrei, uma das primeiras vezes que eu fui, e pedi a ele, falei com ele, falei, não perca essa essência. Sabe o que ele falou para mim? Se eu perder, a culpa é sua. Vocês que têm que me alertar. Igreja saudável, mano. Saudável. Literalmente, uma igreja saudável, com cara de igreja. Que não força um crescimento. Tem EBD, domingo. Tem estudo da palavra. Tem a ação social lá. Como o pastor Zão falou, magnífica. Coisa linda. Ajuda de ir com força mesmo. Ajuda uma galera. Esses dias teve lá a ação social com as crianças. A gente já fazia lá mais de 200 crianças dentro da igreja ganhando roupa, ganhando presente. Ganhando, né? Evangelizaram as crianças, né? Oraram pelas crianças e as crianças voltaram para os seus lares. Será que voltaram iguais? Não voltaram iguais. Não voltaram. E muitas vezes a criança vai com o pai, né? Vai com o pai com a mãe. Tem esse detalhe. Então, aí não só ganha criança, como a família. Meu Deus. E é interessante, Marcão, ressaltar isso. Fala, pastor. Porque a igreja não precisa ter um milhão de membros para fazer isso, não, cara. Não. Verdade. Não é, Frank? Oxe. Nós fizemos algumas... Nós somos uma igreja ainda em formação, meu irmão. A base tem, é bíblia. Sim. A gente fala lá que lá não tem muro. Meu irmão, quer ir embora, vai, fica à vontade. Eu não tenho a IPAM como o meu aniversário. Eu tenho a IPAM como a extensão da igreja que eu estou como pastor. Eu não sou pastor. Estou como pastor. Amanhã, Deus vai levantar alguém para colocar em meu lugar. Exatamente. Mas a minha visão é a IPAM, gente, ela é a extensão do projeto Gênesis Eptiba. É a extensão da igreja saudável, meu irmão. Eu penso assim. Eu penso assim. Quem quiser botar a tua denominação lá e dizer que a igreja é sua, problema seu. A igreja que hoje eu pastorei não é minha. As ovelhas não são minhas. E quem sabe um dia, o futuro próximo aí, as denominações não caem, a igreja se forma em uma só. Meu Deus. É o sonho, né, mano? E hoje é com...